A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Às vezes um grande espírito olha para nós e diz Coitado meu filho O que você está fazendo? Quando tanto o grande espírito te guarda, Anderu guarda e a gente é poverino O que você está fazendo? Às vezes a gente Tem dois caminhos a gente pega outros caminhos a gente não sabe para onde está indo No entanto Temos dois caminhos prendemos um não sabemos onde estamos andando A gente se bate com a parede lá na frente e assim Meu Deus o que eu estou fazendo? A gente volta um pouquinho para pegar outro caminho Depois andamos ali trovamos um muro andamos dois passos indietro guardamos prendemos uma outra estrada Eu não estou falando que vocês são assim eu sou assim Estou dizendo que vocês são assim eu sou assim por isso que estou por isso que estou aconselhando vocês para não fazer isso Eu penso que é meu conselho de não fazer com isso Porque às vezes a gente fez tanta coisa na mente não no coração que às vezes a gente se perde na na direção que a gente vai parando uma coisa que não deveria ser que às vezes estamos com tantos pensamentos confusos na mente porque não ouvimos o coração não ouvimos o coração e ... e fazemos algo que não devemos fazer Então, esse é um conselho que a gente sempre faz para os adolescentes nas aldeias, para poder ter essa noção que o mundo, o universo, você faz parte desse universo. Esse universo é um coração, é parte do corpo do grande espírito? Esse universo é um coração, é parte do grande espírito. Tanto é que tem até constelações e muitos planetas que existem nesse universo. Tanto é que existem tantas constelações, tantos planetas que fazem parte desse universo. E o nosso corpo também tem dentro esse universo? O que está aqui está no céu também. O que está aqui está no céu? Cada célula que a gente tem aqui no corpo tem uma constelação, uma célula? Que tal? Qual é a célula? Qual é a célula que tem no corpo? Talvez que ela existe na constelação. Talvez, que ela tem? Talvez, você pode? Talvez a mente. No, a mente não é assim comigo. A gente está dando um nó. Propopore. Então tudo isso é... a gente tem... a gente tem a conexão direta com esse universo pra poder a gente sobreviver aqui na Terra. Nós temos todos a conexão com o universo pra poder sobreviver aqui na Terra. Porque esse corpo é Terra. Porque esse corpo é Terra. Uma vez estava contando que a... que os os anzinhos contavam muitos adolescentes que no momento que é feito o ser humano é feito de argila. que... os anzinhos contavam... que o nosso corpo na creação do ser humano foi feito de argila. que o nosso coração é tão poderoso que ele colocou a vida nessa... nessa argila. que o nosso coração que o nosso coração que está batendo aqui é fogo. que o nosso coração que faz parte de mim. Porque esse coração é fogo que faz parte do Padre Sol. Tanto é que quando o nosso espírito se vai desse corpo não se calda mais não se calda mais. Tanto é que quando esse espírito vai via desse corpo não se calda mais. É um fogo. em cada coração tem um fogo desse aqui. Uma única hora existe um fogo como esse aqui. Por isso que o nosso corpo sempre é quente. Por isso o nosso corpo é sempre caldo. E assim... os anciãos sempre têm o conselho para os adolescentes que você tem que valorizar o teu corpo. Esses anzianos são os jovens que cada um de nós deve valorizar o nosso corpo. Às vezes a gente tá tapado não enxerga o que é a vida e a gente se alimenta de qualquer forma. cada um tanto estamos tão bloqueados na nossa visão que que nutriamos e alimentamos de qualquer coisa. Pelo amor de Deus, não tô falando pra vocês, eu tô falando pra mim mesmo. tudo tudo que estou dizendo estou dizendo por mim mesmo. O que passou por mim está passando por mim também. O que me é passado ele está passando ainda. o meu pai sempre fala porque o meu pai ele tem as suas plantações a sua quintalzinho de plantações e planta muitas coisas é milho feijão e ele se alimenta com isso e ele sempre fala vocês estão comendo esse aqui esse aqui mas nunca vocês vão chegar na minha idade. meu pai faz uma coltivação em casa no jardim com esse 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 ele 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 diz ele 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 Então é dessa forma que os antigos viviam muito tempo e quando o meu avô contava que o pai dele vivia tanto tempo que há mais de 150 anos já bem pequenininho. Meu nono contava que os antigos vivevam tanto tempo que há mais de 150 anos e se tornassem tão pequenos. E hoje em dia eu não sei se vou viver tanto tempo assim. É difícil. Tenho coca, tenho um pássaro, gostoso. Vieta guarda minha. Vieta guarda minha. Nesse tempo, não sei se eu vivero tanto quanto meu pai, meu nono, meu bisnone. Scusa, seu pai disse que não chegarão mais à minha etapa, seu pai tem 111 anos. 112 ormai. Será agora o 25 gennaio. Ok, para fazer uma ideia. Então eu não sei se eu vivero tanto com esse mundo, com esse tempo, com a coca cola, a birra, a cigaretta e essas coisas. É difícil, né? É difícil soltar a pizza. É difícil não mangiar uma pizza. Então é uma pequena história que eu passo e meu pai repassa para mim dessa maneira. Essa é uma pequena história que eu condivido e que é passada pelo meu pai e faço coisas de essa maneira. E aí 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 E aí